Motorista de aplicativo que foi preso por lesão corporal e por assediar as passageiras. Caso gravíssimo. Fred, o pessoal do quarto DP colocou as mãos nesse cara. Eu quero saber o que ele fazia e como a polícia conseguiu chegar até ele. Exatamente, Branquinho. Só justificar aqui, eu tava rindo antes porque apareceu uma gatinha aqui, que a delegada é esse cara que toma conta da delegacia aqui. E a gente tava rindo aqui pra dar uma quebrada no gelo. Agora a gente traz essa informação desse caso que assusta muito. Doutora, como que esse rapaz agia? A polícia descobriu como que ele fazia pra agir, como que ele escolhia as vítimas. Boa noite. Boa noite. Ele estava usando de motorista de aplicativo. Ele era cadastrado, mas ele utilizava dados de outro motorista. Então, isso com certeza, a divulgação dele agora é necessária porque às vezes a vítima acionou tanto pelo 99 como em drive e ele utilizava a foto e o nome de outra pessoa. Ele aproveitava da situação, principalmente em viagens de madrugada. As duas vítimas que compareceram ontem no quarto DP relatam que dentro do carro ele começava a fazer insinuações, cantadas e começou a tentar passar a mão nas duas vítimas. A primeira, ela saiu do veículo, ele desceu e começou a agredir ela fisicamente, no momento que passou outra senhora e deu socorro pra essa vítima. A segunda vítima, ela também desceu do veículo e foi socorrida por outras pessoas. Então, o que observa-se que ele utilizava da situação de estar dentro do veículo, começava com cantadas, depois o que configura a importunação que era realmente de uma forma invasiva as cantadas e tentava já passar a mão nessas vítimas e o seu alerta é exatamente pra isso. Se alguma vítima entrou dentro do carro dele, possa comparecer na delegacia da mulher ou aqui no GERI pra fazer o seu reconhecimento e a sua identificação. Agora, delegado, quem que é esse rapaz? Ele já tinha passagens pela polícia? Sim, ele já responde, já é condenado por tráfico, por roubo e por ameaça. Em relação aos crimes contra a dignidade sexual, nós precisamos agora, por assim, já teve outros casos que configuraram o estupro. Neste caso específico, ele está respondendo pela importunação ofensiva ou pudor e pela lesão corporal. Agora, é importante a gente salientar isso, né, doutora? A divulgação desse caso é pra que mais vítimas ou possíveis vítimas apareçam na delegacia pra procurar, só pra você que está em casa entender, nós estamos no GERI, aqui no Setojal, em Goiânia, pra que essas pessoas procurem a delegacia o quanto antes pra poder engrossar esse caldo contra o criminoso. Sim, porque, pelo que ele fala, ele só tinha dois meses que ele estava fazendo esse tipo de serviço. Então, a sua divulgação é para que, neste período, a área que ele estava atuando mais era a região do Garavelo, mas como é aplicativo, ele pode estar agindo em outras regiões e o mesmo já é uma pessoa bastante perigosa e utilizava exatamente a vulnerabilidade da passageira que, naquele momento, ela estava privando pela sua segurança de deslocar através de um aplicativo e, na verdade, ele burlou, ele manipulou esse aplicativo usando o nome e foto de outra pessoa e as investigações agora vão tentar identificar se havia participação do que locava esse veículo ou se ele realmente dissimulava e também estava aplicando o golpe nessa outra pessoa. E Branquinho, pois não? Fred, se ele estava usando o nome, os dados de outra pessoa para rodar pelo aplicativo, é porque outra pessoa deixou, passou e essa pessoa também foi ouvida ou vai ser ou porque ele furtou ou arrumou o documento de alguém e colocou lá? Porque o aplicativo também tem que ter uma certa margem de segurança, né, Fred? Exatamente, Branquinho. A delegada, inclusive, tocou nesse assunto agora, né, doutora? Que a polícia agora vai investigar com relação a esse outro nome. Quem que é o dono desse nome, se tem participação ou não, se esse documento, essa ficha foi furtada? Sim, até porque nós sabemos que os aplicativos existem normas para quem possa trabalhar neles, né, Então, vai ser verificado qual foi o tipo de acesso que ele teve, como que ele estava utilizando desses veículos e quais os veículos que também ele estava usando, que ele estava, neste momento, com o quique branco da Renault. Então, se alguma pessoa tiver sido, sofrido qualquer tipo de abuso sexual, importunação por parte dele, pode tanto usar o 197 como comparecer na delegacia para fazer a representação. Olha, tá aí esse caso, para você que está nos acompanhando, né, em qualquer pessoa que, de repente, possa ter andado com esse rapaz e tenha passado por essa situação, procure a delegacia o quanto antes, que a gente tem certeza que muita coisa ainda vai aparecer, Branquinho. Muito bem, muito obrigado, Fred. Agradeça a doutora e a toda a equipe dela, a toda a equipe da Polícia Civil. E a cara dele está na tela aí, ó. Quem passou por isso também, quem foi vítima deste homem aí, ou ligar no 197 da Polícia Civil, ou pode procurar também o quarto DP em Aparecida de Goiânia. Possivelmente, ele fez mais vítimas e é por isso que o rostinho dele está sendo divulgado. Este homem que assediava mulheres enquanto era motorista por aplicativo. Obrigado.